Galo O som de umas violas Eu quero que o mundo agora Se mostre pros bem-te-vindos Mando daqui das bandas do rural Lembrança, vibrações da nova hora Pra você que não tá aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso Renascer o novo Amanhece O novo Amanhece Já tem rolinha lá no terreiro varrido O orvaio brilha Agora tá tocando o rancho fundo Somos só eu e o mundo E tudo começa aqui Amanhecer Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso Renascer o novo Amanhece O novo Amanhece O novo amanhece